Vamos juntos, então, agora orar. Querido Pai e bondoso Deus, nós te louvamos pela oportunidade de ler a Bíblia. Agora vamos ler Ezequiel 8. Dá-nos a segurança da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Ezequiel capítulo 8 apresenta uma visão que Ezequiel recebeu em Jerusalém. Ele vê a imagem dos ciúmes, as câmaras com ídolos pintados, mulheres chorando e adorando a Tamuz, que era um deus pagão. Vê os adoradores dos deuses pagãos voltados para o sol, a ira de Deus por causa da idolatria. São todos os temas que aparecem em Ezequiel capítulo 8. Vamos dar uma olhada em alguns versos. Por exemplo, a partir do verso 1, aqui a gente lê. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima também, como o resplendor de um metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Até aqui, lia até o verso 3. Aqui a expressão traduzida como semelhança, aparência de fogo, no hebraico, corresponde a um vocábulo que significa homem. Daí, na nova versão internacional, por exemplo, a frase ser traduzida como uma figura, como a de um homem. Era fogo dos lombos para cima. Porém, a palavra fogo tem um significado mais usual. Em um sentido mais literal, essa segunda sentença poderia ser traduzida como um ser que parecia feito de fogo. Essa descrição tem um paralelo, por exemplo, com Ezequiel capítulo 1, versos 26 e 27. No versículos 5 e 8, por exemplo, aqui aparece a seguinte declaração. Diz a Bíblia. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado do norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do santuário, pois verás ainda maiores abominações. A Bíblia aqui, com o comentário de Endrios, nos versículos capítulo 8 e no versículo que nós acabamos de ler, a imagem dos ciúmes, ela menciona o seguinte, que esse ciúmes seria um ídolo de um Deus estrangeiro que havia provocado o ciúme de Deus. Porque, você lembra, nós já comentamos que a idolatria é chamada de adultério espiritual por Deus. Tão forte era a questão do pecado da idolatria, não é? Então, aqui, quando o povo adora outros deuses, provoca o ciúme de Deus, ou seja, a ira de Deus, o juízo de Deus, a condenação de Deus. Para um povo, ou sobre um povo, que decidiu transgredir, decidiu abandonar o Deus verdadeiro e adorar, às vezes, paus, pedras, adorar, às vezes, uma filosofia. E isso os afastava de receber, os impedia de receber as bênçãos do Senhor. Sabe que, às vezes, eu fico pensando que, em nossos dias, nós, às vezes, impedimos, por nossos atos, por nossas atitudes, por nossa maneira de viver, nós impedimos Deus de nos abençoar. Deus quer derramar bensos sem medidas sobre nós e nós não aceitamos. É triste isso, não é fácil isso, é até frustrante, mas, se nós largarmos as mãos do Senhor, nós corremos esse risco. O verso 5 e 6, então, aparece ali uma declaração de que os israelitas achavam que, pelo fato de que o templo de Deus estava em Jerusalém, a cidade não seria destruída, porque Deus impediria isso. Eles pensavam que, independentemente do procedimento deles, a glória de Deus permaneceria ali. Assim, o templo, para eles, garantiria a sua segurança. Eles não se deram conta de que o mal que eles estavam praticando, na verdade, fez com que a glória de Deus deixasse o templo. E o edifício não serviria mais como garantia para a proteção do povo. Você sabe que quem nos protege é Deus, não as coisas. Nos versículos 7 a 10, Deus deu a Ezequiel uma visão, uma visão de que os sacerdotes estavam fazendo, o que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo, né? Por meio de um buraco na parede do templo, Ezequiel tomou conhecimento das malignas abominações que eles praticavam ali. E a gente pode ver. Por exemplo, vamos dar uma olhada? Olha no verso 6. O verso 6 diz assim, Filho do homem, Vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do santuário? E aí diz, Pois verás ainda maiores abominações. Aí o verso 9, Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aí. O verso 10 diz, Entrei e vi toda espécie de répteis, de animais abomináveis, ídolos da casa de Israel, pintados na parede, ao redor. O verso 13, 15 e 17. Veja o que diz ainda a Bíblia. Verso 13, Disse-me ainda, Tornarás a ver maiores abominações. Verso 15, Disse-me, Vê isto, filho do homem, Verás ainda outras abominações. Quais eram? O verso 14 diz, Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas, chorando a Tamos. Tamos era um Deus pagão. No verso 17, ele diz, Vê, filho do homem, acaso é pouca coisa, é pouca coisa, pouca monta para a casa de Judá ou fazeres eles abominações que fazem aqui? Eles enchem de violência a terra, eles com isso me irritam, diz o Senhor. Uau! Palavras fortes. Essas abominações não eram praticadas apenas pelas caças civis da sociedade, mas também pelos líderes, líderes religiosos, espirituais, aqueles que deviam ser os primeiros a dar o bom exemplo, exemplo de fidelidade, eles agora adoravam a deuses pagãos. E era uma adoração misturada com promiscuidade sexual, muitas vezes. Então, no versículo 10, aparece aqui a declaração, entrei e vi toda espécie de répteis, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede. Sabe que, em conformidade com as nações pagãs, que vivem ao redor de Israel, principalmente o Egito, o povo de Deus adorava imagens de criaturas puras e também de impuras, que representavam vários deuses. A idolatria estava sendo praticada em Israel e dentro do templo. No verso 11, na continuação, a gente lê 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jasanias, filho de Safan, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na sua mão o seu incensário. 70 anciãos representando os líderes religiosos da nação, adorando deuses pagãos. O incensário que cada um tinha, carregava, e o incenso queimado não era para Deus, não eram ritualmente impuros, mas estavam sendo utilizados para adorar ídolos. Jasanias, que era da linhagem de Safan, cuja descendência era fiel a Jeová, ele apostatou e deu lugar à idolatria também. Quanta coisa ruim. No versículo 12, ainda a gente lê, Viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois diz, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha que coisa. Os anciãos da casa de Israel, cometendo atrocidades nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, dizendo, o Senhor não nos vê. Como assim? Sabe, eles praticavam práticas, cometiam práticas idólatras. Os anciãos, que deveriam ser os mais homens de experiência, agora agindo em pecado nas trevas, ironicamente, eles imaginavam que Deus, com base em seus conceitos humanos, Deus não os veria. Estavam limitando a Deus. Assim, estavam equiparando Deus, o Deus verdadeiro, às divindades adoradas pelas nações idólatras. Os israelitas, achando que o Senhor não era onisciente. Os israelitas, achando que o Senhor era como Tamuz, por exemplo, que não era onipresente. Tamuz era uma das divindades, da fertilidade adorada pelos babilônicos. E as mulheres, lá no verso 13 e 14, adoravam esse ídolo. Quando não conseguiam engravidar, quando queriam ter um filho, iam até o Deus Tamuz. Porque, de acordo com a mitologia, no sexto mês de agosto, a setembro, Tamuz morria. Por isso, os adoradores lamentavam a morte desse ídolo e choravam pedindo sua ressurreição. Que coisa! Quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo aqui no capítulo 8, a gente vê um povo que cometeu atrocidades, se afastou de Deus e, por isso, sofreu as consequências. É importante notar que nessas visões de idolatria de Judá, esses adoradores de ídolos nunca diziam que Deus não existia. Na verdade, o povo de Judá e seus líderes reconheciam a existência de Deus. Só que eles negavam a sua relevância em suas vidas. E o mesmo pode ser dito de nós hoje. Professamos nominalmente a fé, raramente questionamos a existência de Deus ou o seu cuidado por nós. No entanto, quando enfrentamos problemas, uma doença grave, dificuldades financeiras devido a cortes, por exemplo, nas horas de trabalho, desemprego, problemas em nossos relacionamentos, o nosso comportamento muitas vezes nega o que professamos. Agimos como se o Senhor não existisse. Por isso, queridos amigos, fica o apelo aqui para você e para mim também, para que a gente possa dar mais valor a Deus e confiar mais nele. Vamos fazer isso? Querido Pai, queremos confiar em Ti, na Tua Palavra e dedicar nossa vida ao Senhor a cada dia. Para isso, cuida de nós, dirige a nossa vida e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.